Salve, salve galerinha do canal, de carona com José, tudo bem com vocês? Olha aqui galera, eu vou levar vocês para fazer um passeio muito top hoje. Eu vou levar vocês para conhecer o Centro Industrial de Divinópolis. O Parque Industrial de Divinópolis, onde tem uma variedade enorme de empresas e eu vou levar vocês para conhecer esse local, para ver se tem algumas empresas interessantes lá. E eu também não sei, nós vamos conhecer juntos esse local, certo? Então, bora comigo conhecer o Centro Industrial de Divinópolis? Então, simbora aqui. Então, como vocês já devem ter percebido, nós estamos aqui agora, onde é, na MG 050, aqui em Divinópolis, e vamos conhecer o Centro Industrial aqui da nossa cidade. Acompanhe esse vídeo gostoso aí e até daqui a pouco. Então, só curtindo as imagens, o dia está meio nublado hoje, o cara já choveu de manhã, então, vamos lá! Acompanhe esse vídeo gostoso! Quero mandar um salve hoje para o meu amigo Giovanni Mozão. Salve para você, Mozão! Mandou um salve para mim hoje no Zap, né? E eu falei para você que iria fazer alguma coisa interessante hoje e a programação desse final de semana é isso aqui que eu já vou fazer. Então, eu espero que dê resultados. E eu sei que você é sempre muito sincero comigo quando você vai falar dos vídeos. E eu espero os seus comentários aqui no vídeo. Perfeito? Então, estamos nós aqui, já quase chegando no bairro Icaraí, onde tem o Centro Industrial, onde eu quero mostrar para vocês. E daqui a pouquinho a gente liga de novo lá na chegada do bairro para mostrar para vocês como é a entrada no bairro que a gente já vai lá no Parque do Esqueiro. Então, galerinha, para quem está chegando aqui no bairro Icaraí, passando por onde estou passando aqui, chegando pela 050, e quer ir ao Parque Industrial, o Centro Industrial lá da cidade, aqui na cidade, o caminho é esse que vocês vão acompanhar aqui, certo? Eu vou fazer o caminho que é o caminho que todo mundo faz. Vou fazer com vocês, para vocês aprenderem como que é. Vem do centro. É, e quem vem do centro passa... Vocês perceberam ali. Depois eu coloco uma setinha e vocês vão perceber direitinho. Agora quem ativa é de nós. Então, aqui, a gente, nós vamos começar a dar certo aqui, né? A gente vai entrar aqui, ó. Nessa aqui, eu não vou andar de lá. As pessoas perdem a fala. Então, galerinha, entra aqui onde eu estou entrando com vocês. É o caminho onde, seguindo reto aqui, vai lá para o Centro Industrial. Eu vou filmar de novo na hora que estiver chegando lá, ok? É isso aí, galerinha. Já estamos aqui no Centro Industrial de Divinópolis. Estamos chegando aqui nas dependências onde começam a acontecer as coisas, ou seja, começa a existência das empresas. E eu não conheço bem aqui, certo? Praticamente posso dizer que eu não conheço nada, nada, nada aqui do Centro Industrial. Mas eu vou conseguir falar alguma coisa, mostrar algumas coisas. Vamos ver, né? Se eu consigo. O que eu posso observar é o seguinte. Por todo esse lugar que eu estou passando aqui, eu estou passando aqui em frente à antiga fábrica da Coca-Cola. Entenderam? Então, eu penso que é isso e isso. Aqui nós já conseguimos ver. Não, aqui ainda não é a Coca-Cola ainda. A Coca-Cola é logo ali, ó. Então, a gente consegue ver alguns caminhões parados aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? Alguns caminhões. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou ver se eu consigo entrar ali pra ver como que está isso aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Então, aqui, ó. Vocês podem ver aqui assim, ó. É o... Onde era a antiga fábrica da Coca-Cola. Entenderam? Isso aqui tem uns caminhões aqui. Vocês podem ver aqui a Coca-Cola, ó. Do caminhão. Tá vendo? Então, aqui ainda funciona. Eu não sei ainda se é um depósito. Eu não sei exatamente o que funciona aqui. Mas tudo isso aqui, ó. É da antiga fábrica da Coca-Cola. Eu vou ver se eu... Eu vou dar uma andadinha por aqui. Depois eu quero ver se eu consigo parar ali do outro lado pra mostrar pra vocês. Entenderam? Então, vamos lá. Ah, eu vou entrar aqui com vocês. Eu quero mostrar pra vocês um local e uma empresa muito top que tem aqui na frente, aqui, ó. Você vê? Isso aqui é uma coisa de concreto. Faço concreto aqui, nesse ponto aqui. É... Usinagem. Alguma coisa do jeito que o Paulo Lopes trabalha. Né, Paulo Lopes? Isso aí, meu rei. Então, olha só pra vocês verem. Aqui tem uma substação elétrica. Eu não sei qual que é essa empresa. Como eu disse pra vocês. Eu não conheço esse parque industrial aqui tão bem. Mas aqui a gente percebe que é uma empresa que tem uma substação elétrica aqui. Mexe com muitas coisas interessantes. Com certeza. que é uma substância elétrica aqui. Tá vendo? Tá vendo? Então, galerinha, estamos vendo agora um monte de carretas paradas por aqui. Então, isso significa que tem algumas indústrias tops aqui. Tá bom? Então, é só a gente descobrir quais são as indústrias que estão aqui, neste ponto. Olha só. Cheio de caminhões, carretas... Então, isso quer dizer que tem alguma coisa grandiosa por aqui. Vamos descobrir aqui o nome dela. Vamos descobrir... Fuling. 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 Empresa de função. Então, é isso aí. Aqui nós temos mais uma outra empresa aqui. Ciafal. Essa empresa é top. Empresa é grande. Empresa onde gera muitos empregos e rendas. E é um lugar muito top aqui. Ciafal é o nome dessa empresa aqui. Empresa também de fundição. Então, é isso aí, galera. Conhecendo aqui o centro industrial de Divinópolis. Então, veja bem que ali tem a Fuling, a Ciafal. Então, tem vários. Olha o caminhãozinho bonito. Truco aqui. Top, né? Dois. Novinho, ó. Fuling. Não é Fuling, não. É Fuling o nome da empresa ali. Olha só o Fuscão. Que coisa linda, viu? Pra quem gosta, isso aqui é top demais. Então, galerinha. Como vocês puderam ver ali atrás, uma empresa grande ali, né? Fazendo o que vocês viram ali. Cheio de caminhões e um monte de coisa. Aqui tem outra empresa que também é muito top. Uma empresa muito grande. Que é a Farmax. Essa empresa aqui, ela é de produtos farmacêuticos. É... Então, é uma empresa muito top. É uma empresa muito grande. Ela trabalha aqui a nível... Não só a nível nacional que tem os produtos da Farmax. Que a gente tá aqui passando de frente a ela aqui. Então, é uma empresa muito top. Que tem aqui em Divinópolis também. Ela é no ramo de farmácia, produtos farmacêuticos, produtos de beleza. Então, é uma empresa bem conceituada que tem aqui. É a Farmax. Então, eu tô falando de algumas empresas, né? São muitas empresas aqui nesse parque industrial aqui. Fumil, uma empresa muito grande aqui. É... 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 Vamos imaginar assim, o carro forte dessa empresa. Fazer panelas, um monte de coisas. E de fundição também. Tem uma variedade enorme de produtos aqui. É... Então, assim, são muitas empresas instaladas aqui, né? Então, muitas empresas mesmo. Então, a gente tem que... Como eu disse pra vocês... Eu vim aqui de repente aqui pra fazer o vídeo. Não... Foi até nem... Foi até intenção minha mesmo. Eu nem quis pesquisar muitas coisas, não. Mas eu vim aqui sem fazer pesquisa nenhuma. É... Pra mostrar aqui pra vocês um pouco aqui do parque industrial aqui da cidade. Então, chegando aqui de volta aqui nas dependências aqui da Coca-Cola. Eu vou mandar um salve aqui pro meu amigo. Márcio Pinto de Carvalho. Salve pra você, Márcio. Você pediu pra que eu fizesse um vídeo mostrando aqui o parque industrial. A Coca-Cola, a Kaiser. Então, está aqui. Eu vou dar uma paradinha. Aqui. Vou parar aqui mesmo. Então, galerinha, pessoal. É meio cheio de restrição. Não pode fazer isso. Não pode aquilo ou outro. Então, é desse jeito aqui, galera. Muitas proibições. Que não pode. Mas está aqui, Márcio. Eu também tenho muita curiosidade em ver como é aqui. E conhecer um pouco disso aqui. Mas está aqui. As dependências aqui da Coca-Cola. E aqui pra essa galerinha pé de cana que gosta de tomar um a final de semana. Tem a Ambev aqui também. Esse murão todo aqui. Isso tudo aqui. Faz parte da Ambev aqui. Tem essa distribuidora aqui. Entendeu? Então, galera. O vídeo foi isso, né? Hoje, sábado à tarde. É... Pré-feriado, né? Então, a gente percebe que está tudo fechado. Ninguém tem disponibilidade pra conversar. Ninguém quer muito papo com ninguém. Mas o Parque Industrial Divinópolis é isso aqui. Então, é isso aqui, galerinha. Não tem muito o que mostrar aqui. É... Num dia de sábado à tarde como hoje, né? Mas deu pra vocês verem várias empresas interessantes ali. Aqui tem uma variação de empresa que é muito grande aqui. E... De vários segmentos. São vários segmentos mesmo. E vai ter um momento certo que de repente eu vou conseguir mostrar pra vocês com mais detalhes o que é isso aqui. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo bem sucinto. Sucinto. Bem pequeno, né? E... Mas... Espero que vocês estejam gostando. Galerinha, então é assim. Essa ilha do bairro Icaraí é desse jeito aqui, no Centro Industrial, né? Onde a gente acabou de filmar. Então, se seguir à direita, vai pra BH. E seguindo à esquerda aqui, que é o nosso caso, a gente tá vindo pra Divinópolis. Divi City aqui, à esquerda. E o contrário, né? À direita, a gente vai pra Belo Horizonte. Eu espero que vocês, de fato, deixem o seu joinha no vídeo. Seja joinha de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. O importante é que você deixe o seu joinha aí no vídeo, certo? Vamos combinar assim? Então... Conto com vocês, então. Agora indo embora pra casa, passando pelo caminho que vocês já conhecem, né? Nosso caminho de todo dia. Aqui na MG 050. Eu vou fazer o seguinte. Vai parar de filmar agora, porque a bateria do celular vai acabar. Então, na hora que acabar, que desligar, então sintam-se abraçados aqui por mim. Muito obrigado a vocês por fazer parte do nosso canal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E vamos curtir as imagens até a bateria acabar de vez, que ela vai acabar agora.